Salve, salve galera! Adorno Cardio 2019, mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos começando aqui, um vídeo super bacana pra vocês, top demais. Eu vim num lugar com as gringas aqui hoje e é tipo um, como fala? Tem umas cachoeirinhas, tipo um lago bem pequenininho, tipo um, eu não sei como fala aí no Brasil, só sei em inglês, um river, acho que é um lago como fala, sei lá, é um cheio de cachoeira, bacana demais aqui a vista e é isso aí, vou mostrar pra vocês o lugar aqui, top demais, acompanha aí o vídeo quem tá seguindo o canal, que hoje vai ser topzera. Vou mostrar a gringa pra vocês aqui, tô com as amigas da minha mulher aqui, tá aí eu e mais três amigas dela, tamo junto hein, vocês que curtem, acompanha o canal aí que vai estar topzera hoje. É super difícil andar aqui galera, tá cheio de barro, eu vim de tênis, fica andando descalço aqui, não sei nem onde que é o bagulho, e... Agora que tem umas pedras aqui, sei lá né, mas aqui tá ficando muito quente mano, a sensação daqui tá, parece uns 40 graus, e é legal fazer uma trilha, lugar que tem lago, curto isso pra caramba, e agora que tá chegando o verão, vocês vão ver bastante, vocês vão ver bastante no canal. Tô tentando passar pro outro lado lá, do lago ali, do rio, aqui, lembrei, agora é rio, não é lago não. Tô tentando passar pra lá, se eu acho que não vai dar não. Não quero molhar o meu pé não, tô muito gelado água. Tentando filmar as minas do outro lado do lago, do rio aqui, mas tô achando que vou ter que ficar no mesmo lugar que elas, e... mas é muito legal mano, a trilha aqui ó, bacana, uma trilha do lado do rio aqui, nossa, esse lugar tipo, super bacana, top demais, e acho que eu vou mostrar, a gente vai, é aniversário da amiga dela, entendeu, então a gente vai ir na casa dela, fazer um churrasquinho lá, mas eu acompanhei galera, eu vou fazer um vídeo slow pra vocês aí do, 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 do rio aqui, mostrando elas aí, então acompanha aí. . Esse tio está pra lá, . 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 Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos descendo para casa. Uma hora dirigindo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lugar bacana que eu fui hoje. Tamo junto. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like aí. Tamo junto. Até a próxima.